Tem que enxergar pelo lado bom, não é um WESC. Não vai ver. Acabou de ir para o nível 2? Ele pegou de frente com o Demolition. Será que ele vem aqui, mano? Não, mas não dá tempo. Tá mag? Acha mag. Meu Deus. Terminaram o gen? Não. Um totem, né, galera? Ele foi em 9, mano. Ah, ele errou. Mag? O que foi essa? Ah, ele bateu reto! Que merda, mano. Ah, o cara bateu reto, mano. Meu Deus, o Dead Hard. Eu equipei um Break-A-B. Eu troquei para o Bill sem querer! Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Pera, por que eu e o Blade nasceu de trap e vocês não? Ah, eu não achei que isso ia dar certo. Ah, 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 ah ah! Não, não. Ah, ah, ah! Ah, ah! O pior é que eu acho que é no edge mesmo, e pra gente tirar esse no edge a gente vai, tenta achar um totem branco e tirar, pelo amor de deus. Vai no set, um totem branco lá. Tem um totem branco sete? Mano, eu vou tirar esse totem branco antes de plantar o meu gen, sem maldade. Eu vou lá pegar pra tirar ele. É na palitidinho? Eu tô aqui no set, ah não, achei, 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 achei. Cara, se ele tiver no edge, essa vai ser a play mais inteligente da história do DBD, mano. Então, é que ele tem, né? Porque tipo, se a gente espera atirar o no edge depois, a gente vai ter hauntage, vai ter undying... O gen do 9 tá tipo 90, algo se pegou. Nossa, vai ser muito engraçado se ele fala, ué, cadê o no edge? E ele veio portão 9, mano. Tô abrindo 4. 4? Ok. Vou dar W pra ele. É, cadê o no edge, velho? O cara ving vem na hora, quando o no one's left behind a gente morre. Gostou, né? Aí o Nightfall tá acabando, você fica exposto e morre. Não é? Não é? Não, eu pensei nisso antes de tancar, eu olhei. Analisou. Não sei. É. Tem a no edge, tem a no edge, tem a no edge. Tem a no edge. Tinha no edge. Tinha no edge. Noooooooosssss. Meu Deus. Engenho avançado 3 e sala de química, mano. Eu confio. Eu travo. Já trava e puxa direto. Puxa, puxa, puxa. Nice Bill. Let's go. Let's go. Tem trap no portão, tem trap no portão. Não, não tem não. Não é possível que tem. Tem, tem. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Velho, eu odeio o Bill. Mata o Bill. Mata o Bill, cara. O Bill, por que o Bill? Não, não. Mata o Bill. 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 Inacreditável. É tudo culpa do Bill, cara. Por que é culpa do Bill, cara? É tudo culpa do Bill, cara. Eu não vi ela botando trap no portão. É tudo culpa do Bill, cara. Vai tomar no cu, cara. Não é possível, mano. Meu Deus, que depressão, cara. Acabou na hora! Ah, o Gusta tá infinitando o Papaco de Hope, mano. 9, 9, 9. O Papaco não chega no Gusta, velho. Pode abrir direto, hein. Vai abrir direto? Uhum. Mano. Mano, eu abri o portão inteiro e o Papaco não chegou no Gusta girando o mesmo lugar. E ele errou o hit. Meu Deus, cara. Caramba, o Hope é muito incrível, velho. Mano, o Gusta deu umas 40 voltas naquela caixa d'água. O Jesus. Como você corre mais que eu quero? O Papaco, como que você corre mais que eu quero? Não há, não há ignorante? Ué, mano. Ah Mache que eu só parou , Planta. Ele entendeu agora só, mano. Agora é ela pra mim. Não. Não. Mas ele não se cura. Ele tá com kit médico na mão. Que louco, eu tenho um breakable, mano. Se tiver noed, tem noed, mano. Eu não tenho comentários pra descrever o que aconteceu, mano. Eu não tenho palavras pra descrever o que aconteceu naquele gancho. Mas deu certo. Popa fade, popa fade. Nossa, reg. Que destruição. Aplicou o CBF? A gente pegou agora o portão. De volta. Nossa! Meu Deus. Goleirão! Irmão demais. Irmão demais. Irmão demais. Nossa! Que play! Que play! Adreno, eu vou tacar pra você. Não, não, não. Espera, espera o fade tomar... Pra mim não. Você vem cá, já tá em mim. Vai achar o fade isado. Você acha que fade nada? Ela tá com um machado no... Na... Na... Não sei nem dizer, mano. Não tenho nem palavras. Cara, ela é muito vesga, velho. Nossa, caralho. Caralho, estourou quatro adrenalina. Que linda. Todo mundo conseguiu tirar as tré. Caralho, estourou meus vídeos? Muito monstro. Eu não comito isso, porque ela tem save the best, mano. Nossa, ela parou pra chutar, mano. É minha deixa. Caralho, vocês viram que deu pra ver a red light dela? Então, vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí